Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer te ver. Prazer em receber ele em minha casa. Ah, eu quero visitar tudo. Vamos percorrer cada centímetro aqui. Começamos pelo lugar onde tudo começou. Vamos lá, então. Da venda. Manu, foi aqui, então, que tudo começou nesse cantinho do restaurante, né? Nesse cantinho. A gente começou aqui, com o que a gente tá vendo, com o pão de queijo. Eu falo que o pão de queijo foi onde eu entendi que cozinheira que eu era. Eu trato meu pão de queijo como um pão, né? Eu nasci comendo pão de queijo. Ele tem uma consistência que a gente sempre encarou como um pão, verdadeiramente. E aí eu brinquei que quem quer pão quer tudo, até onde, enfim, começou chamando quem quer pão pra eu entender pra onde essa história ia me levar. Esse pão de queijo é uma receita da sua família, né? Essa é uma receita... Eu falo que ela é tão simples que eu não posso contar. Senão todo mundo vai fazer o pão de queijo da baianeira por aí. Mas sim, é uma receita de família mesmo. Na verdade, eu vim morar aqui em São Paulo há oito anos atrás. Sempre morei na Barra Funda. Então, depois que eu saí do Dom, do Alex Atala, que foi onde foi minha escola aqui no Brasil, antes eu tava em Nova York, eu sentia falta de um bom pão no entorno, né? De um lugar pra gente tomar um café com um bom pão. Eu não sou padeira. E aí eu falei, mas eu sei fazer um bom pão de queijo. Liguei pra manhã. A receita ainda foi passada por medidas de prato do Alex. E aí eu fiz essa medida e é a mesma receita desde sempre. E é muito interessante, assim, muito importante falar que realmente foi o que me conferiu a identidade. Porque quando eu tentava fazer com o polvilho daqui, com o queijo daqui, eu não reconhecia. Falei, não é esse pão de queijo, tá faltando alguma coisa. Então, quando ela manda os ingredientes de lá, eu faço o pão de queijo exatamente como ela fazia. Eu falei, entendi, entendi que eu sou de algum lugar, que eu tenho história pra contar. Ela tá contando aqui que veio de Nova Iorque, chegou de Nova Iorque, veio trabalhar em São Paulo e tal. Mas, na verdade, ela veio mesmo lá do norte de Minas Gerais, já na esquina da Bahia, na região do Vale do Jequitinhonha. Sim. Que realmente é um lugar onde os mineiros falam com sotaque baiano. Falam com sotaque baiano. E precisa existir esse neologismo, né, que eu denominei a baianeira. Eu achava pouco só a junção, né? É mais do que só baiana mais mineira. Realmente traz uma nova cultura. São hábitos alimentares muito peculiares, assim, que é realmente um terceiro elemento a partir dessa... da junção da cultura mineira e da cultura baiana. Tudo começou você vendendo pão de queijo aqui na calçada, nesse espaço minúsculo. Hoje você tem um restaurante inteiro em torno desse espaço, dois andares e tal. E tem um restaurante na Avenida Paulista, em São Paulo, que é uma das vidas mais cosmopolitas do Brasil. E dentro do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que é um dos museus mais importantes do mundo. Sim. Essa passagem, dessa coisa tão artesanal, tão familiar, do pãozinho da sua terra, para um restaurante grande e depois para ganhar a cidade toda, foi dura? Foi difícil? Como foi? Eu acho que ela foi muito orgânica e genuína. Na verdade, a gente está falando de sete anos de história, né? Para chegar até o MASP. Então, realmente, foi muita construção, né? Sair da venda do pão de queijo, né? E entrar para o restaurante... E se transformar nesse restaurante, eu acho que foi um amadurecimento meu, assim. Muito particular enquanto cozinheira. Apesar de toda a experiência anterior, eu precisava entender e agora, né? Quem eu sou nessa história toda. E eu acho que o pão de queijo, ele me protegeu e me permitiu ir ali dentro e aquecer nos caldeirões. Porque eu falo que eu faço uma cozinha de caldeirão. E aí, chegar no MASP, na verdade, foi a construção do que hoje eu denomino cozinha popular brasileira. E quando eu estou falando de popular, eu estou falando do que nos afeta, do que nos dá identidade mesmo. A gente no sentido coletivo, sabe? Eu acho que a baianeira veio trazer esse aconchego para o paulistano que ficava ali naquela correria, que está no escritório e não tem tempo de voltar para casa para comer. Eu acho que a baianeira trouxe um pouco dessa casa ali no meio da Avenida Paulista. As pessoas desciam, a gente está no subsolo ali do museu, descia para comer arroz e feijão. Olha, cozinha de afeto no sentido de afetar, isso é muito profundo. Eu vou querer conversar um pouquinho mais com você sobre isso. Mas, enquanto isso, me mostra o resto do restaurante. Vamos conversar um pouquinho lá dentro agora? Vamos. A gente veio aqui para dentro do restaurante, aqui no segundo andar, esse terracinho. E as coisas começaram a melhorar, porque a Manu resolveu me mostrar duas preciosidades da terra dela, duas cachaças. Explica para a gente o que a gente está bebendo. Para resumir, eu falo que essa aqui é bem a cana, a literal cana. Aquela cachaça branca, bem... quase saindo do... Do alambique. Do alambique. E aqui a gente tem uma outra, que tem uma bela história, que depois quem vir na Baianeira vai saber dessa história por completo. Mas, basicamente, é uma cachaça envelhecida, plantada, a cana plantada ao longo do Rio Jechon. Então, traz um terroir um pouquinho diferente do que a gente está acostumado ali na região de Salinas, Montes Claros. Envelhecido em Carvalho francês. É um francês que foi para a terra e se apaixonou, plantou cana e trouxe essa preciosidade. Comprei toda a produção que existia. Ele faleceu e os filhos não deram continuidade, mas eu levo esse legado e continuo com essa história, porque é uma cachaça realmente de uma qualidade extrema. Bom, aqui tem um petiço que é uma telhazinha de pão de queijo, né? Uma renda, né? Uma renda. Para a gente voltar, para a gente falar do que é nosso, uma renda. Sensacional. É só o pão de queijo fatiadinho. Na verdade, isso a gente volta lá no início da história, quando começou. Eu estou aqui numa rua que nos leva ao interior, então não estou numa rua comercial da Barra Funda, que é região centro-oeste da capital. Então, você me perguntou se foi fácil começar toda essa história. Não foi, mas eu tinha certeza de que o pão de queijo tinha muita coisa a dizer. Mas sobrava muito pão de queijo ao longo do dia. E eu, claro, fui congelando, congelando, congelando. Isso é uma tendência a falar de sustentabilidade. As ideias nascem desse caos. Então, quando as pessoas ainda não conheciam o pão de queijo da Baianeira, a gente ia armazenando o pão de queijo. E aí, quando eu me vi diante de um freezer cheio de pão de queijo, um dia eu falei, o que eu vou fazer com isso tudo, né? Porque eu não vou jogar fora, claro. A gente vem de uma região, eu falo que é da região da escassez, a gente faz mistura e vira uma região rica. Então, eu passei no mandolim. Falei, peraí, que isso aí fica bonito. Aí você deu uma torradinha no forno. Mesmo assim, ainda soprava a bundinha, né? Que eu não conseguia colocar no mandolim, que virou a farinha de pão de queijo, que hoje empana o nosso parmegiana. Nossa! A gente aproveita 100% aí os pães de queijo. O que mais a gente vai comer hoje? Você vai mostrar uma receita, eu digo? A gente vai fazer uma receita que é pitu, que é um camarão de água doce. Bem parecido. O tamanho dele é assemelha a ser uma lagosta mesmo. Vamos fazer um pitu ensopado, com molho de açafrão da terra. Vamos fazer um pirão do próprio caldo e depois finalizar com uma farinha, que a gente não tem como escapar dela. A gente joga farinha em tudo, né? Então, por isso que eu fiz essa brincadeira aqui. A gente vai fazer uma farofa de cebola também, pra acompanhar. Então, vamos cozinhar? Vamos cozinhar. E comer. E comer. Então, a gente começa fazendo bem básico, um princípio mesmo de muqueca. Vamos fazer aqui uma cama de cebola. O que você botou? Coloquei azeite doce, que é o nosso azeite extra virgem. Vamos colocar... Eu quero mais fazer um ensopado do que uma muqueca em si, porque eu quero um caldo mais ralo, pra eu poder fazer o pirão. Depois eu reduzo. E como o molho do pitu, na verdade, é o molho de açafrão da terra, eu não quero uma muqueca propriamente dita. Mas assim, a gente começa com o princípio de muqueca, cebola. Vamos fazendo uma camada aqui de cebola. Vamos fazendo uma camada de pimentão. A gente coloca um pouquinho de alho aqui. Não coloca o alho pra queimar, pra ele não roubar o sabor de tudo. Então, a gente coloca aqui, nessa camada que a gente fez protetora, na verdade, na muqueca, a gente faz essa camada de cebola, pimentão e tomate, pra proteger o peixe, seja o peixe, seja o camarão e tudo. Olha, olha, olha. E aí ele vai cozinhar. Eu tenho que mostrar, porque, na verdade, a gente hoje é coadjuvante. Estrela aqui é esse crustáceo, que é um pitu, que é um camarão de água doce. Olha bem, parece uma lagosta, parece um camarão. Isso aqui é uma espécie cartesanal, é difícil de encontrar. A gente respeita aí a época de defesa e tudo. Isso vem do rio, já perto do mar, né? Vem ali do sul da Baía, de encontro de rio e mar. Ele tem um sabor adocicado, como o da lagosta, mas eu falo que tem um pouquinho mais de borogodó. Você viu que eu não coloquei tempero nenhum? A ideia é fazer mesmo, assim, ficar bem com o sabor do crustáceo, que é leve e adocicado, porque depois a gente entra com muito condimento, senão eu escondo tudo aqui dele. Vamos colocar uns tomatinhos agora, pra soltar a água dessa nossa camada aqui. Um pouquinho de caldo de camarão, que eu deixei pronto previamente. É feito com a casca de camarão, só porque a gente quer bastante caldo por causa do pirão. A gente entra com um pouquinho de leite de coco. Deixa isso apurar um pouco. Vem com o que a gente ama, que é isso aqui, ó. coentro. Chegamos na Bahia. Chegamos na Bahia. Vamos colocar um pouquinho de sal, só pra contrapor tudo. Agora que já ferveu, é a hora que eu gosto de colocar o dendê, porque eu não quero que o dendê queime, eu só quero que ele dê cor e sabor e faça magia aqui toda. Música E pra finalizar, sabe o que eu vou querer aqui? Não. Isso aqui é o segredo da baianeira, tempero de manhã. É quase uma maçala brasileira. Na verdade, no interior, todo o tempo, cada um tem o seu, então é uma maçala brasileira, se a gente pode dizer assim, né? Esse é o tempero de manhã? Esse é o tempero de manhã. Esse é o segredo da baianeira. O que tem aqui dentro? Eu brinco que é uma maçala brasileira, na verdade tem, enfim, mais de 15 ingredientes. A gente tem aí semente de coentro fresca, pimentão, orégano fresco, hortelãzinha em pimenta, tem umas ervas que a gente encontra muito na região, enfim, cada família em geral tem o seu tempero. A gente vai colocar aqui só pra finalizar, só pra dar aquele barogodô, dar um tempero diferente. E esse é bem o ponto que a gente quer. O pitu praticamente já tá cozido, como eu ainda vou levar ele pra outro molho, eu não quero muito. Eu já tenho sabor e potência o suficiente aqui. Então eu pego esse caldo, já jogo aqui, que agora a gente vai tirar o caldo aqui pra gente fazer nosso pirão. E deixo ele praticamente sem caldo, só que saborizando com isso, porque depois a gente entra com o molho de açafrão. Tá. A gente vai agora deixar levantar a fervura, que é pra gente fazer o nosso pirão. Eu gosto de usar já uma farinha já temperada, que eu acho que o pirão dá mais sabor, então aqui a gente já tem uma farofinha pronta, ao invés de usar só a farinha de mandioca pura. Eu acho que vai, a gente só vai potencializando o sabor. Aqui a gente vai jogando a farinha devagarzinho, pra não empelotar. Então temos aqui o nosso pirão, a gente separa, vamos deixar aqui que a gente vai usar daqui a pouco. E aí a gente tem aqui um molho que a gente vai fazer. A gente vai começar com azeite doce. Que é o azeite de oliva. Azeite extra virgem de oliva. A gente tem mania de falar azeite doce. Porque não é o de Dendê, né? Como a gente trabalha muito com Dendê, a gente fala do azeite doce. Vamos colocar também um pouquinho de manteiga, vamos suar a cebola, cebola picadinha, né, quadradinho, picadinho. pra gastronomia famoso Bruno Asi. A gente deixa suar. Na verdade a inspiração é de um molho de champanhe francês mesmo, que a gente deixa suar a shallots e vem com um vinagre de champanhe e o próprio champanhe. Essa é a ideia. Mas claro, tudo abrasileirado. A gente vai entrar aqui com o champanhe. Deixa evaporar, vai trazer essa acidez. entra com um pouquinho também de cachaça. Deixa isso levantar. Aí a gente usa também um caldo de ostra, que é pra dar sabor. E aí quando tudo isso evaporar, a gente entra com o creme de leite fresco e muita manteiga pra gente chegar no ponto do molho. E aí finaliza com o açafrão. É uma conexão Minas, Bahia, Paris, né? Mais ou menos. A gente não foge das bases clássicas francesas, né? A gente entra com creme de leite fresco. Dá uma mexida. Começou a ferver aqui o creme de leite, a gente entra com bastante manteiga. E agora a gente tem que ficar mexendo. Aí a gente vai coar esse molho e acrescentar o açafrão da terra que eu mostro pra vocês. Aí a gente vem e finaliza com sal. Só chega no ponto de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Aqui a gente vai acrescentar um pouquinho do nosso açafrão da terra. vai ficar bonito também, ficar com a cor. Isso é muito usado também, né? Isso é muito usado. Na Bahia. Muito, muito. Cominho, açafrão da terra a gente usa muito em cozido, em preparado de arroz e fica lindo. Então aqui a gente tem o pitú, aqui a gente tem o pirão, ali a gente foi e coou o nosso molho, deu uma finalizada nele, ele se transformou nisso, chegando na cor que a gente queria, aveludado como a gente queria, ó. A gente tem um molho aveludado, tá bonito, tá saboroso. A gente já vai tirar aqui o nosso, as nossas batatinhas que enquanto a gente prepara, na verdade a gente só colocou um pouco de alho e sal e a gente deixou corando no forno, são batatinhas cortadas, cozidas e depois levadas ao forno com alho e sal. Então já tá aqui nossa batatinha, tá aqui nosso pirão, nosso pitú agora já tá pronto. Ó, a cor como é que diz a hora que ele tá pronto. com a vermelhada aí de cozimento mesmo. Todo crustáceo quando entra em contato, né, com o fogo ele vai ficando nessa cor. Aqui a gente já tá pronto pra montar nosso prato. A gente fez uma farofa de cebola, só tostando a farinha pra ela ficar com esse... E manteiga de garrafa? E manteiga de garrafa. Ótimo. É só manteiga de garrafa, a cebola, deixa a cebola corar, aí já é tempo de jogar a farinha e a gente tem aí essa farofa que não precisa de absolutamente nada. Manteiga de garrafa, farinha de mandioca e cebola, acho que a gente não precisa mais que isso. Temos aqui nosso prato, agora a gente vai montá-lo. finalmente o pitú da baianeira, essa raridade, uma iguaria que até na Bahia ou em Minas é difícil achar, aqui em São Paulo, então, tô ansioso pra experimentar. A gente trouxe pra acompanhar, a gente trouxe um vinho da casa, escolhido pela... quem faz a nossa carta da Daniela Bravinha, a Cássia Campo e a gente trouxe geniais. É um chardonnay, é um rótulo simples como há de ser as coisas da baianeira, inclusive o rótulo é desenho da Cássia, que além de sommelier ainda traz esse design e ela, a gente, é um chardonnay de aracuri, bem simples, bem fresco, mas que combina com toda essa potência de sabor que tem na baianeira. Aqui nosso, a gente chama do rei dos mar, rei do rio, é o nosso pitú, eu vou colocar e a ideia, eu falo que o pitú é quase uma orgia sexual, que a gente, a gente começa... Aí é um duplo prazer. Aí é um duplo prazer, a gente começa, a gente não começa pelo gozo, né? A gente começa na cabeça, a ideia é chupar a cabeça mesmo, tem muito sabor na cabeça e aí a gente vai até chegar ao filé e experimentar. aqui tem o nosso pirão aqui debaixo, vem esse molho que a gente regou aqui nele de açafrão da terra e aí a gente vem ainda acompanhando um pouquinho essa farofa de cebola, só pra contrapor. farofa vai bem com tudo, né? Farofa vai bem com tudo, né? Até com macarrão. Não, farofa, macarrão e feijão, olha, quem não experimentou deveria. E eu te acompanho, Josimar, bom apetite, espero que você goste. A ideia é comer com as mãos mesmo, abrir mesmo, comer tudo com as mãos, tá aqui pra gente depois colocar a casca do pitú. Falo que era um grande encontro de família comer pitú que a gente ficava praticamente quatro horas na mesa pra comer. A gente pega a cabeça, tem muito sabor na cabeça. Nossa. A ideia é morder aqui mesmo, ó. Tepinga. E aí toma uma cerveja, conversa e vai ali comer no pitú. Isso é... Quando a gente faz caldo, por exemplo, de camarão, de crustáceo, a melhor parte é a cabeça, né? É a cabeça. E aí quando a gente tira, ó, muita carne aqui na cabeça, ó. Isso aqui a gente come mesmo. É uma iguaria pra se lambuzar. É, agora a gente tem o filé e agora a gente começa a brincadeira de experimentar com o molho e com o pirão. E aí vira uma orgia. Isso aqui vira a orgia mais civilizada, né? Uhum. Bom, essa combinação, você que criou em forma de um prato, tal, tudo isso deve ter um pouquinho na sua terra, mas... É, tem lá bem o ensopado, né? Lá a gente serve o ensopado... Do pitú? Do pitú, com arroz e farofa. É como a gente come. A ideia é ficar ali molhando mesmo o pitú. Aqui a gente trouxe uma brincadeira do pirão pra potencializar o sabor. A gente trouxe a batatinha aí pra... Pra francesar o prato. Pra francesar o prato junto com o molho, né? De champanhe e açafrão da terra. Você dá uma revestida de... Uma revestida. Mais gastronômica, mais de restaurante e tal, né? Exato. Porque você tem um restaurante, afinal. Sim. Aqui a gente não tá exatamente na beira do rio. E qual que era a frequência de ter... Porque esse pitú é uma... linguaria absurda, né? Muito especial. Sim. É um... A gente... Um crustáceo maravilhoso. Já era uma coisa comum? Era uma coisa comum. Era uma coisa comum. A gente... Todo mundo pescava ali. Tava ali na beira do rio mesmo. Hoje... Mas isso na sua cidade? Na cidade. Na cidade. O rio passa pela cidade. Não, mas tava longe do litoral, mas ali ainda tem... Mas ali tinha o tempo inteiro. A gente cresceu comendo pitú e que pescava logo ali mesmo no... No nosso entorno mesmo. Então era uma comida popular. Popular. Isso era típico de uma época do ângulo? A gente tinha pitú ao longo... Tirando a fase de defesa, que é a época de reprodução, que eles se escondiam mais e também não tinha a pesca, mesmo que a artesanal. E isso era... Isso de dezembro a março, geralmente era a época de defesa. Fora isso, a gente tinha pitú ao longo do rio o ano inteiro. Bom, isso é a rota do sabor. É comida, sabor. É história, experiência, origens, cultura. Pitú ao encontro. E isso é só o primeiro episódio que a gente tá gravando aqui na Baianeira da chefe Manoel Ferraz. E se eu fosse você, ficava bem ligado, porque o próximo episódio vai ter delícias desse quilate. Então, até o próximo, hein? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto